E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir às tartarugas ninjas de Guarulhos, JP, Brenos, Barreto e Dupré, beleza? Caraca, meus amigos! Do canal do Clã das Rimas, beleza? Caso você não conheça, você vai encontrar o link na descrição, então já garante a sua inscrição por lá, beleza? Então, bora pro vídeo! Bora! Salve pessoal, aqui do canal Clã das Rimas, e agora trazendo pra vocês um compilado das tartarugas ninjas de Guarulhos, demorou? Dando uma introdução rápida aqui pra vocês, que é o JP, Barreto, Brenos e Dupré. Eles meio que representam as tartarugas ninjas. O JP, que é o líder do grupo, o mais responsável, é o Leonardo. O Brenos é o Donatello, que é o mais inteligente e mais racional também. O Barreto é o Michelangelo, que é o mais engraçado e mais brincalhão do grupo. Por último, o Dupré, que é o mais agressivo e mais letal, é o Rafael. Então são esses quatro que eu separei rimas nesse compilado, fechou? Espero que vocês gostem da edição, tô sempre melhorando a edição aqui do canal pra vocês, beleza? Tô gostando muito do feedback que vocês estão deixando nos vídeos anteriores. Se você ainda não viu, clica no card aqui em cima e assiste, que tá foda demais, fechou? Pessoal, antes de começar o compilado aqui, gostaria de dar um aviso. As primeiras rimas desse compilado aqui são rimas dos quatro MCs que provavelmente você já viu, são mais conhecidas, mas eu peguei elas apenas pra fazer a introdução do compilado, beleza? O compilado mesmo começa da metade pro final, então não sai do início do vídeo se você já viu as rimas que eu coloquei aqui no início, demorou? A partir do meu pro final, eu tentei pegar rimas não tão conhecidas assim, que o pessoal ainda não viu. Me recomenda lá no meu Instagram, outros MCs que vocês querem, eu faço compilado aqui no canal, vou tá trazendo sem problemas pra vocês, demorou? Então é isso, fiquem com o compilado. Não encaixa quando o beat é de pro pepe, ou da semelhança, é que um rote seu digma não dá três minutos no meu podcast. Ele quer falar demais, mas tá tudo bem porque sabe que você é um moleque, você tá falando que eu não sou um oponente, mas eu vou explicar porque que eu faço essa track. Pra mim tá tudo bem, é que eu tô lá na frente, sabe porque eu não sou oponente, já tô acostumado a pessoas como você, tratar pessoas como eu, bem diferente. Oh! Se eu estudei e eu tô fazendo rap, mas eu nasci branco e nasci a manu, a cultura. Esse seu flow cansado, mano, sabe que a gente contorna. Ainda bem que você não julga minha pele e meu cabelo, se não ia conhecer meu isqueiro e da pior forma. Caça, cara! Para que nem solista, hein? Você não entendeu a postura Você sabe que eu tô no microfone Temeu as perna, volta pra quebra Que você bateu de frente com o sujeito homem Eu bati com o sujeito Pensa 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 Sua função não encaixa no flow É fazer rima de coração Eu amo suas rimas desencaixadas Porque é isso que faz você ser o magrão Você tá me entendendo? Eu não sou o melhor do flow O melhor do flow de SP Ele tem nome, ele mora em Guarulhos E ele tem grade Te apresento o VUGUJP Eu não sou o melhor MC de São Paulo Pois é o melhor MC de São Paulo Tem VUGU e o VUGU é Prado Essa é a parada Eu não sou o melhor flow E eu também não sou o melhor MC Em construção eu também não sou o melhor Ele tem VUGU e o VUGU é Guri O que que dá como que vai dar rima Eu te ataco, bota as mãos para cima Ainda leva o que estima Sabe por quê? Que você falou que eu tô capeta do Vasco Atirei no chão Você botou a mão na cara E dançou Tik Tok igualzinho churrasco Porque eu sigo na trilha Black manda bem Você também Que eu paga de trem Nós te descarrilha Só que a sua perna se treme Sabe por quê que você não é trem? O Black tem para CCPTM É CCPTM e agora CCM Eu já faço a improvisação Morreu entre o trem e a plataforma Ou seja, foi em vão Eu não sei o Plankton, porque não é paixão em computadores Mas esse motivo é o que eu não sei o Plankton Eu trago as dores Quem vem por vaias e por amores Eu vim do balde de lítio e vou para o jardim das folhas Incrível o final Por isso que eu chego fazendo Nessa fita é no improvisado Vou te explicar que agora nessa batida Você nunca tá determinado Sabe por quê? Quando você vem fazer No caso você é um frustrado Hoje um jogador tem 3x4 Vai ser o primeiro eliminado Cê não faz a vida inteligente Cê não corre a gente da minha gente Você não bate de frente Você quer vir fazer flow Mas não é o suficiente Cê não faz a rima Cê não pula no bloco Cê não caniba Você perde seu foco Cê não faz a rima Por isso cê não compete Eu ganhei de você um day Na final da hora se repete A história se repete Rimando a rima Eitaram me ofuscar E hoje em dia VH tá embaçado Faço rap todo dia Bato comida na mesa A derrota pode vir Porque a vitória é uma incerteza Cê não tem Cê não faz o free Tá ligado que eu vou te matar Você tá em Guarulhos E vai perder pro menor lá de Itacoa Né Itacoa Cê sabe que eu chego aqui é cruel Só acredito o Vênus Eu sou Santo Mét Te mato em São Rafael Consegui logo entender Por isso que eu já faço Aqui na São Rafael Eu tô são Cê não entendeu agora Nessa fita aqui Você é só sem noção Ki-ho-ki-ho-ki O talento você não esbanja Você quer ser o São Rafael Vai perder pra tataruga Nessa fita aqui em dia VH tá na laranja E isso Ha, ha, ha Quem conhece já sabe Da banda na laranja Por isso que a sua rima nunca cabe Mano olha eu chego uns fazendo É por isso que eu já faço E mano agora é o bandido de franja Esse daqui é o bandido de franja Falar de fuzil com a ponta laranja Ô PH, cê gostou do meu boot Você gostou da minha blusa O Mike tem a ponta laranja Pra combinar com as armas que cê usa Yeah Mais uma, mais uma, yeah Mais uma, mais uma, yeah Pode acabar o beat Eu tô no apetite Você agora pro fundo do poço Ele é o mestre splinter E tá cheio de bico no bolso É pra girar Não é o Xbox Nem box Não tem a caixa Vou mostrando agora no beat Cê não encaixa Tem a cá Fora 7 Não preciso de agar Porque eu te comi na porrada Você não me come na porrada, neguinho Pois cê sabe que agora cê é meu fã Acho que você tá dentro da minha van Se a questão é porrada Esse é meu fim do ramadã O que é que agora eu vou te explicar O meu cérebro tem fritado e tem A cabeça não vai girar Hoje cabeças vão rolar Você sabe que agora eu vou além Aprendeu a rimar comigo e a fazer flow comigo E agora apanhava a aprender comigo também Eu quero bezer em quando eles se batem aí Só você sabe o quanto que é a vaga Vai ser a rumo ou briga Eu me senti desestabilizado Só Deus sabe o quanto eu quero ser figa Eu preciso de tu, mano Sabe que eu solto minha voz Tu come nada hoje, barretinho Hoje eu vou mastigar esses girassóis Seu jardim vai ser morto por mim Essa peste já entrou no seu terreno É por isso que eu te mato mesmo Você sabe, eu puro ódio mesmo Que se poda se você é o presidente Que eles elegem Sinto muito e sinto muito peso Mas pra ter vou samaritano de costa pede Então tome o meu girassol pra você se alimentar Pois isso é uma flor de água viva Pede de novo, você não sentirá Fazer balão que você presa da minha flor Então a sua fome agora eu vou saciar Você é calopsita, você come semente de girassol Sem um barretinho você não vai voar Eu também sei o quanto eu quero ser figa Eu também sei o quanto eu grito de amor Minha alma ela pede por brigas E é por isso que hoje Ensinamentos são livres igual Saraiva Michelangelo, meu problema é inocência Rafa, o teu problema é a raiva Caralho! Pou, 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 pou! Pago eu vou te matar Por isso que eu vou pular Na minha frente rima nenhuma Você vai mandar Estudantes de quarta e matriz de sexta Sua rima propaga, ela é pré-paga Esse é o chip da besta Você falou que é o chip da besta Não é o chip da paga Por isso que eu não coloco essas ideias Não paga Mano, a rima é brincadeira Que se foda o chip da besta Minha rima é sem fronteira Sua rima é sem fronteira A minha é a parede da sala e uma cadeira Por isso, você se fudeu É pré-pau, ligou o meu rap O seu plano nunca é maior que o meu Ooooooh Ooooooh Não. Viu? Viu? Não. Viu? Viu? Eu sou o primeiro Hokage, eu que queria essa porra toda sem viagem Então, eu sou Targais, eu sou puro ódio mesmo O seu problema quer amar demais Nossa Porra, mano Avião, 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 me sinto até num caça-nico Mas quanto mais você sobe o decibéis, mais cê abaixa seu nível Eu percebi que você disse que era o radar, mas esse radar aqui não consta nada Porque não viu minha velocidade, o mochilinha já tampou a placa É, tampou a placa, mas eu guimo desde essas ruas O mochilinha tampa a placa, já o Breno Zé o que quebra a sua Tima que é boa, nego, eu já tô nesse dedo Minha dima é um livro, a sua é um prefácio, tá pego Você quebra a minha placa, mas cê sabe que eu não sou desse deles Eu rimo na pele, cê quer prever a minha placa, cê que é o Aruan Félix Eu não tô entendendo nada, isso agora é que me discute Meu amigo, eu não sou muçulmano, minha batalha não é no Youtube É, eu sou um aluno, é no Youtube, só que rimando meus nervos que aflora A batalha não é rude, tá no Youtube, mas ela vai dar tudo agora Depois, lembrei que você falou até de caixa preta Mas sua rima que é baixa, cê falou de caixa preta, sem direita Na batalha não é caixa preta, só o preto, rima fora da cátia Nossa, cara Eu não sou nada por isso, cê não relaxa, cê tá ligado Que você se abaixa, você rima fora da cátia Trombou o caixa baixa, aí tá fudido, tá ligado, tá perdido Por isso que agora, mano, eu faço barulho Cê é pequeno, eu sou o caixa baixa Eu não falo do MC de Guarulhos É, não falo de Guarulhos Sem maldade de menino e crua Eu tô no estú, com frutilupo, cenoura A boca, ela é sua Vai entender que o Breno Sois é levada Que é foda, nego, esse daqui que é o enredo E eu sei que você se incomoda Eu me sinto lá no topo do ranking No topo do ranking, eu não vejo alguém É porque eu tô tipo Zé Pequeno Avisa que aqui não vai subir ninguém Por isso que já passa Eu ativei o bando na passa Se eu sou líder hoje, ninguém passa É, ninguém passa Vou mandar C se fuder Zé Pequeno vai subir ninguém Pro MC que fez o céu descer Com otones! Cê não já grita na sua cara, nego, eu faço me sofrer Sem maldade eu vou evoluir Fiz do céu descer e o Gohan subir agnerie pro juro com a guarda Tá Zé Pequeno? Ei, eu não vou matar esse cara aqui no trap Porque essa aqui que é minha rima Senão eu estaria me igualando aos caras que colocam armadilha Tipo em cada esquina, que é trap, moleque Não é Ibama, é Obama Mas sabe o que é que eu tô nessa pista? Cê tá contraditório contra o Brasil Quatro anos atrás era uma mulher e hoje é um presidente machista? Tudo bem? A questão que eu vim passar é rima multisilábica Sabe que rimando agora acaba com seus poros, Jão Cê pode falar do Bolsonaro, rimando, seu otário Tô excluindo o Bolsonaro e fazendo um Bolsonaro, e aí? Tela de LCD, rimando, agora que eu vou além Dropei LSD, mesmo se eu tiver sem bike Eu vou ter bike, só dropear uma bike sem Você dropear uma bike sem? Mas cê tá ligado que não tá por like? A bike era sem, só que eu sou o maicão Não é bike sem, cê ficou sem bike É... Nossa, essa pessoa que é pra mim É a menina, roca na sua cara Isso aí, uma rara Vamos ver se você tem pra tocar aqui quebrada Claro que você não vai roubar minha bike Tá por like, sabe por que rimando Agora aqui eu não me espolto, caralho Minha bike é Lowrider Só funciona com o controle remoto, Jão Ooooooooh Só quem sabe né mano, agora se eu não me engano O Lowrider é tipo a plateia Mandando pantilarinho, os carros tudo pulando Ooooooooh Aeeeeee 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 Ele tá se vangoreando, mas ele é um cuzão Por isso que agora você tá numa caverna Sua bike só funciona com controle remoto Pra mim andar de bike eu só preciso das minhas pernas Ooooooooh Yo, yo Ai Mata, mata, mata O nível desse cara é baixo, é que eu não me rebaixo Sabe por que eu faço, cê perdeu no flow Sua bike não é calor O seu nível é baixo, no máximo sua bike é Calow Ooooooooh Então fica quieto, que o papo é reto, que eu sou mais discreto Vamo ver aqui nessa porra que é a Hermes mais esperto, vira Frida Kahlo, mas cê sabe que agora cê é vacilo Eeeeeee Tenho quilo, sabe que cê tá no vacilo Eeeeeee Então se liga, cê sabe mano, cê não descola Multisilábica não é Kahlo nem Quila Mas sabe que decorada que não cola Ooooooooh Brincadeiras de palavra comigo É isso, demorou, vamo ver Demorou Ele falou até de quilo, um quilo Rimano, cê sabe, cê tá por hipope Então vamo inverter a sílaba Um quilo inverteu a sílaba, tá pagando de lock Ooooooooh Ooooooooh Demorou, demorou, demorou Aê, 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 aê Porque no verso eu intercalo Rimano, mano, eu te calo Sabe que rimano agora aqui eu intercalo Você representa até a Frida Kahlo treinando tanto Até o Frida Kahlo Ooooooooh Da hora, da hora Da hora Mata Mata Já que é pra brincar com a palavra Eu nunca me abalo Você vai cair do cavalo Frida Kahlo até o Frida Kahlo Essa vida, a sofrida, eu calo Ooooooooh Ooooooooh Ooooooh Sem maldade A fita que é pesada Isso representa atividade, meu mano Sabe que sua rima não é conjunta Então aprenda, pra ser a Fida Kahlo É muito mais do que a sua sobrancelha junta Ooooooh Yo, 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 yo Tudo bem Só que sabe, eu faço o verso agora que você é um sequela Meu, você tá a cavalo É sombrancelha, é monocelha Só que você tá a cavalo Rimano, você é monocela Aê Ooooooh Você vem Sabe que rimano não é meu mano Agora que eu vou além Quesito tristeza Em desenho animado Você é cavalo, eu vou Jack Horseman Ooooooooh O quarto O quarto Deu barulho Sem sal Sem sal Mata sigar no trelo O que? Mata sigar no trelo Tô desprotegido, você me cobra Se eu tiver no erro, você me cobre Amigo é assim e por esse motivo a gente sabe que descobre Nada com nada, com nada, com nada Você pegou minha dó e fez de sobra Sua carreira é assim, pegar o que eu faço Fazer de exemplo e algo foda Hakuna, 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 Matata Por isso eu não sou cobra Sabe que o Barreto chega aqui e te mata Parceiro, eu não sou uma cobra A diferença entre eu e você é que eu fiz a sua cobertura Você é um menino tolo, você fala um bolo Que eu faço a cobertura Pode fazer a cobertura, pega o bolo e cobertura Eu vou ser o guri e o dofre comendo um miojo na minha cobertura Você é bonitosa, sabe por que você não tá entendendo Sem o papo de Hakuna, Matata Não tem gavali porque ainda tô valendo O Barreto te mata É com a rima e não com o rifle Claro que eu falo o rato na matata Já vale e eu vou arrancar seu chifre Essa é a parada O Barreto faz a rima e o baweb reage Eu não tô na sua cobertura Mas se quiser te convido pra beber na minha laje Essa era a minha cobertura Eu falando sobre laje Mas a minha laje vai ser essa laje futura Sobre uma compostura Hakuna, Matata, vistoso, mas gostoso É, mas eu não tava comendo um inseto Eu tava roendo o osso Uouuuhh E eu corroendo o seu pescoço Porque minha rara Eu represento o Samara do fundo do poço Uouuuhh Você tá ligado que você é guarda-mágua Volta pro seu triplex Você tem hidromassagem E eu tenho a caixa d'água Nossa, caraca Você tá forçando o assunto Vamos fazer o seguinte Vamos ser coerente Pra não virar defunto Tem a Samara da história do poço Tem a Samara deitada e da sede Mas existe várias formas de morte Tem a Samara de cima do prédio Uouuuhh Em que momento que eu cortei o assunto Se você falar de pão Eu vou falar da manteiga Vou falar faca e presunto Uouuhh O assunto não era o prédio Falei caixa d'água Sou inteligente Agora eu vi meu mestre tremendo Eu aluguei uma pena somente Uouuuh Caraca Mano Papo Porra É isso pessoal Muito obrigado por chegar até aqui No final do vídeo Espero que vocês tenham curtido O compilado aí Beleza Demorou um pouquinho Deu um trabalho a mais Pra completar ele aqui Mas finalizamos Demorou Eu tentei melhorar a edição Nesse compilado aqui Mais do que nos outros Não sei se vocês perceberam Deixa seu feedback aqui embaixo Beleza Bota lá em todos os comentários Não se esquece de comentar aqui embaixo Mais outros MCs Que vocês querem que eu trago aqui no canal Vou estar fazendo compilado em breve aqui pra vocês Fechou? Deixa bastante like aí embaixo Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Caraca Caraca Meu vídeo tá bom Tá muito bom Tá muito bom Nossa E uma coisa que eu tava vendo Caraca Caraca Desde 2019 O JP e o Breno Mano Gente pra vocês verem Caraca Já era bravo 2019 Mas tipo, olha como eles evoluíram Mas tipo, olha como eles evoluíram Evoluíram meus amigos Caraca E ó, viu meus amigos Não pode desistir Por isso que você não pode parar Então, exatamente Ó, desde 2019 Batalhando aí E tal Nossa E ainda mais o Breno Ele teve aqui A situação da doença Que ele teve Que a gente viu E tal Mano, da hora demais Nossa, o vídeo tá muito bom Top, meus amigos Deixa eu ver Uma aí que eu achei Mano Todas tá da hora Todas tá muito boa Mas pra mim Aquela do Do JP e do Breno Muito boa E essa última Qual das antigas Ou mais atual A de 2019 2019 Eu também Essa da Chester Os dois tipo assim Ficou um É Afrontando o outro Tipo Vamos brincar com a palavra Então vamos Então Daí começou Tipo Isso aqui é da hora Quando os dois mangem Então tipo Aí a plateia só fica assim Caraca, mano Gostei, mano Tá muito bom A edição tá belíssima também Tá top, meus amigos Caramba Porque o vídeo é longo É longo, mano Tá um trampo É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Comenta pra gente O que você achou Beleza? Se quiser dar mais vídeos Como esse É só comentar Que a gente terá E até o próximo vídeo E aí